Bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia, senhoras vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais, muita satisfação que estamos dando mais um início dos nossos trabalhos hoje. Em nome de eu declaro a sessão, já faço os trabalhos para a nossa segunda secretária, vereadora Márcia Soares, fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, antes da leitura da vereadora Márcia, eu ontem pedi a permissão para entrar com três requerimentos na sessão de hoje. Eu estou falando aqui com a Patrícia, ela disse que não conseguiu enviar. Como eu vi verbalmente, eu queria saber se poderia ser votado esse requerimento. Eu sou o caso, eu faço a emenda dele aqui, que eu pedi na sessão passada. E foi uma falha minha mesmo de comunicação com a Patrícia e com o Andinho. Sr. Presidente, eu quero me inscrever no grande expediente. Ok, 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 senhoras e senhores. Eu queria que vocês, pelo menos, se preparem para o texto, está só? Vou parar agora, Sr. Presidente. Tá bom. Mais alguém se inscrever? Eu quero me inscrever no pequeno expediente. Só um momento, mais alguém se inscrever, aproveitando aqui esse intervalo. Presenta a ordem. Presenta a ordem. Márcia Solari, pequeno expediente. Eu entendi aqui rapidamente a ordem. Chão de Marilho e Cacete. Essa é a melhor ordem dos partidos, né? Chão de Marilho e Cacete, no grande geral. Márcia, meu presidente. Tá em qual? Pequeno. O pequeno, é. A sequência do Democratas aí tá em qual, presidente? É o penúltimo. Penúltimo, né? Me coloque aí no grande, para eu ver como é que está a situação. A sequência do MDB é o último, né, Valbano? O presidente pode botar no pequeno. O que eu tenho para dizer é muito longo, a gente pode... Acho que fica bem. Pelos que estão escritos, seria... Chão de Marilho e Marilho e Cacete, no grande geral. Pronto, vereadora Marilho. Me perdoe a... Cortar a sua palavra, mas pode dar início. Ok, meu presidente. Desde já, desejo aqui um bom dia, meu presidente, para o senhor, para os vereadores e para as nossas vereadoras. Desejo aqui um bom dia para os vereadores que estão aqui no nosso plenário. E agradecer pela visita da minha amiga Priscila, lá de Jardins. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Desde já, muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram, viu? Vocês fazem parte da nossa nação corda e rosa. Meu presidente, vamos dar início à nossa ata, a ata da 208ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo o período legislativo da 14ª legislatura. Aos 22 dias do mês de dezembro de 2020, as 9h50 estiveram presentes na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores, 1º secretário-geral do Veríssimo, 2ª secretária Márcia Soares, vereador Clóvis Júnior, França e Mário Pereira e Tiago Soares. Os demais, como o presidente Edson Valban e os vereadores Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Gerson Bezerra, Jailson Tavares, Maria de Valda, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudócio, Raimundo Mendes, Tarcísio Fernandes e Valesca Rayuri, fizeram a sua participação por videoconferência em obediência ao ato de mesa. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Não foi registrada a participação do vereador Edelson Martins por motivo médico. Em seguida, passou a palavra para a 2ª secretária que fez a leitura da ata da 208ª sessão ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2020, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. A vereadora Márcia Soares solicitou a intervenção da pauta pelo motivo de prestar serviço de atendimento à sua mãe e, deste modo, poder participar da tramitação ordinária dos trabalhos do dia. Foi ratificado pelos vereadores Xanchi e Geraldo Veríssimo. De tal modo, foi concordado pelos demais edis participantes. Foi realizada a verificação de quórum pelo 1º secretário para deliberar as decisões em plenário. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente, consoante a aprovação de todos os edis participantes, interveu a ordem da pauta do dia, passando a palavra para o 1º secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia e, logo em seguida, discussão e aprovação do material do expediente. Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 17, de Autoria do Poder Executivo, colocou em discussão e votação a emenda à Lei Orgânica Municipal nº 17, a qual foi aprovada em segunda votação por maioria de votos, obtendo 13 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 ausência. Colocou em discussão e votação a mensagem de Autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 408, que solicita a tramitação do projeto em prédica em regime de urgência urgentíssima, a qual foi aprovada em única votação por maioria de votos, obtendo 14 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 ausência. Projeto de Lei nº 408, após a aprovação do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei, o projeto em prédica foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Colocou em discussão e votação os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei nº 407, os quais foram aprovados em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação o projeto de lei complementar nº 407, o qual foi aprovado em primeira votação por maioria de votos, pois foi registrada a abstenção dos vereadores Francimário e Tiago Soares. Colocou em discussão e votação os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei nº 372, 405 e 406, os quais foram aprovados individualmente em única votação por unanimidade de votos. Projeto de lei nº 372, de autoria da vereadora Valesca Rayuri, nº 405 e 406, de autoria da vereadora Valesca Rayuri, colocou em discussão e votação os projetos de lei, os quais foram aprovados individualmente em primeira votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de decreto legislativo 152 até os 159, os quais foram aprovados em bloco, em única votação por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo 152 a 159, colocou em discussão e votação os projetos de decreto legislativos, os quais foram aprovados em bloco, em única votação por unanimidade de votos. Requerimentos de nº 3.233, de autoria do vereador Raimundo Mendes, 3.234, de autoria da vereadora Valesca Rayuri, 3.235, de autoria da vereadora Márcia Soares, 3.236, de autoria do vereador Pablo Rodrigo, com a defesa de seus autores e apoios que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovados em uma única votação, por unanimidade de votos. O primeiro secretário fez a leitura do seguinte documento em plenário para dar conhecimento. Atestado médico de autoria do médico Franklin Capistrano, de 90 dias para o vereador Adelson Martins, Ficando assim todos cintos. Após a inversão de pauta, foi observado que não houve inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente. Dessa forma, passamos para assuntos pessoais, com a palavra o vereador Tarcísio Fernandes, a vereadora Rayuri Protássio, o vereador Xanchi Dantas, o vereador Raimundo Mendes, o vereador Edson Valban, e a vereadora Valda Siqueira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 11h40, marcando a próxima sessão para o dia 22 de dezembro do Anencurso, terça-feira, em horário regimental. Lavrei a presente ata que, após lida e aprovada com ou sem emenda, será assinada por todos os que compõem a mesa, diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros, 21 de dezembro de 2020. Pronto, meu presidente. Obrigado, vereadora Márcia. Em discussão, a área da sessão anterior. Em votação. Aprovado por todos. Já passo para o primeiro secretário, vereador-geral do Galizão Oliveira, fazer a apresentação do material da hora do dia. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que estão em casa nos assistindo pela nossa rede social, na nossa página do Facebook. Primeiro secretário, bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso Mota, meu amigo. Tudo bem? Hoje é a última sessão, né? Provavelmente, hoje eu acho que o presidente vai fazer duas sessões. A gente tem duas matérias para ser votada, com as matérias, há necessidade de três votações, tem uma votação, então tem que cerrar essa primeira sessão para ter logo em seguida abrir a segunda sessão para a deliberação dessas duas matérias que ficam pendentes. Certo, eu acho que a gente me inscreveu no grande expediente, se for possível. O grande expediente... Não sei se é na apresentação ou se é na outra. O grande expediente e a inscrição do nosso querido vereador Odócio Mota. O senhor presidente vai escrevê-lo. E assim, senhor presidente, vamos dar seguimento à leitura do material do dia. Não teve versão de pauta hoje, né? Perfeitamente. Foi bem. Muito bem. Então, o projeto de lei 408, 2020, altera a líquida de contribuição previdenciária suplementar devidas pelo município de São Gonçalo do Amarante ao regime de previdência social do plano de amortização da instituição pela lei 1.441, às suas alterações e das outras providências. Essa é a urgência, que é a única votação do senhor presidente. Logo em seguida, projeto de lei complementar 350 para a sua última votação. Com a emenda, é aquela emenda que foi tanto pedida por alguns servidores e também conseguida por nós, que era o valor do benefício da aposentadoria correspondente a 70%, que vai exatamente incidir naquela grande diferença que vai dar em torno de 5 anos a menos, que ia de 40 anos para integralmente e passou a ser 35 naturalmente com essa emenda de 60 para 70%, senhor presidente. Projeto de lei 350 com a emenda, só vai ser votada na hora da votação, que não teve versão de pauta. ao projeto de lei para ser emenda da lei 350, que autoriza o Poder Executivo que dispõe sobre a alteração da lei de regime. Mas a votação vai ser o projeto 350, para discussão e votação. Última votação. Seu orçamento vai entrar na segunda sessão, porque só quem segura a pauta é o orçamento, então ele tem que entrar na última sessão. É, porque aí ele está segurando exatamente essa pauta que nós vamos votar agora. Isso é a questão regimental, e como guardiã do regimento eu tenho o maior cuidado com isso. Portanto, assim se trata o assunto. Como, senhor presidente, a questão de ordem, com referência a essas duas sessões, eu acho que essa primeira, a gente poderia ter suprimido o primeiro, ou seja, o pequeno e o grande expediente, e deixava essas inscrições para a segunda sessão, para antecipar isso. A sugestão que eu deixo aqui, se os colegas concordarem, deverá a vossa excelência analisar isso. O eminente ex-presidente, meu irmão Raimundo Mendes, ele é muito inteligente. Pense, eu gostei, Raimundo, de vossa excelência, dessa sua observação. Menos, menos, menos. É perfeitamente pertinente, né? Meu irmão, né? Meu irmão Raimundo. O irmão morreu, não tenho nem dificuldade de, tanto, suprimir agora, passando só para a segunda, como fazer agora, suprimir na segunda, não tem problema. Os três aí é quem decidem aí, e vir a gente a caca. Então, eu vou usar o mesmo discurso em geral. Qual foi a sugestão? suprimir agora o pequeno do transvidente. Nessa sessão agora, fazer a apreciação do material, e na segunda sessão, aí farei o pequeno do transvidente. Eu só não vou votar nele, porque eu vou votar em outras pessoas. É, para mim, tudo bem. Eu só queria pedir uma parte a algum colega vereador que eu não me subscrevi. A internet estava ruim, eu acho que eu perdi o momento da sua descrição. Mas é pouca coisa, só para realmente se despedir dessa legislação dos colegas. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou não, vereador Santos. Para não dizer que nós estamos aqui querendo colocar algum colega em dificuldade, na hora que tem aí algumas matérias que mexem com a vida dos servidores, da nossa população em geral, porque o servidor, ele é quem atende o nosso povo. Então, para não dizer que a gente está aqui querendo jogar para a plateia, ou querer colocar algum colega vereador em dificuldade, não vejo problema algum na invenção, na invenção, certo? Da mesma forma que poderia continuar sendo nessa, o pequeno e grande expediente, pode ser na outra. Da minha parte, tudo ok. respeito o pedido do vereador Raimundo Mendes e, Vossa Excelência, a decisão que tomar da minha parte está acatada, entendeu? O que a gente quer, a gente está tendo aqui, que é o direito de debater os projetos, que é independente de quem queira falar ou não, está tendo, está sendo respeitado, qual eu quero parabenizar todos os vereadores por esse comportamento. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, não, eu tenho só perguntas aos que estão inscritos, então eu faço a pergunta aos que estão inscritos, e permanece com a inscrição agora, e eu vou deixar para a segunda sessão. Exatamente, eu permaneço com a inscrição. Por mim não tem problema. Inclusive eu perguntei se poderia ser no primeiro, na primeira sessão, ou na segunda. Mas como é que foi sugerido para a segunda sessão, não veio problema. Só bater o martelo. Aleluia e Márcia. Oi, meu presidente. Suprimi os pequenos e grandes videntes agora na primeira, e os anos na segunda. Perfeito, meu presidente. Sem problema. Raio. Raio, sua internet parece que eu não estou levando a mão. Oi? Minha internet está livre, eu ouço, não sei o que eu prefiro. Bom, ok, então. Então, vamos passar logo. Ok, ok, ok. Obrigado, Ail. Então, oi. Oi, oi, sim, Val. Eu ia pedir para me inscrever na segunda sessão, porque Raio se inscreveu porque eu me pedi. Mas se eu, Raio, eu não tenho três fatos de minuto, também está beleza. Já me compro o dado. Então, eu acho isso. Tranquilo. Bom dia, senhor presidente, colega vereador, vereadoras. Já que vai para o segundo expediente, para a segunda sessão, eu quero me inscrever no grande. Certo, ok. E hoje é tudo nosso, graças a Deus, para encerrar o ato legislativo. Ok, ok. Então, Geraldo, podemos, Geraldo, colega vereador, já podemos passar para a apreciação do material e já ir votado à medida que a gente for disponibilizado, ok? Então, senhor presidente, no segmento da pauta, em virtude de estar já sobre a mesa aquela urgência, o projeto de urgência, que tem que ser o primeiro votado, é exatamente o primeiro projeto a ser votado, vai ser o 408, que altera a líquida de contribuição previdenciária, suplementar devidas pelo município ao regime de previdência social, no plano de amortalização, de acordo com a lei 1.441, de 2014, e suas alterações e outras providências. Então, é exatamente aquele que foi votado à urgência 408, para discussão, senhor presidente, e votação. Não, é... Não, é... Não deixa de ser a versão de pauta, né? Seu presidente vai colocar em discussão? Esse que está votando. o que está votando. Não, é... Valbam? Isso aqui... Oi! Isso aqui é da líquida, a discussão, é da líquida da Previdência. Sim, sim. É que eu estava perguntando a pessoa aqui. É... Primeiro quero ouvir os pareceres. É o parecer está aqui, é... pelo prosseguimento. do pareceres. Ok. aqui? em votação? E tem aqui o parecer, como é urgência independente do parecer, a excelência vota em votação. Ok. E pelo prosseguimento aí da procuradoria. Então, o parecer da comissão de... 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 de ação, o procedimento é isso, vereador Geraldo? Isso, está... dado pela procuradoria do... da nossa casa. Ok. Na urgência, o parecer pode ser verbal. Ok. O parecer escrito aí, é só... Ok. Já convoco o presidente da comissão de fiscalização, vereador Elfacanjo. Também já está aí. Para a opção do parecer também. E pelo que ele conversou comigo ontem, provavelmente será oral. Já está tudo ok aqui. Oi? Não, os pareceres já estão dados. Ah, já estão dados? Legal, tá. Eu conversei com ele ontem e... São homens de bem. Era cedo. Ok, então. Tranquilo. Então, os pareceres pela... Os pareceres pela oportunidade já colocam em discussão. Os pareceres, seu presidente, ou o projeto? Os pareceres. Pois não. Em discussão? Em votação? Só dizer, seu presidente, que quando você faz parte de uma comissão que dá um parecer favorável, a gente só está apenas dizendo que é constitucional isso aí. Mas nós não podemos... Não, porque tem gente que quer pegar um exemplo, um parecer, e dizer, ah, você da comissão deu o parecer favorável. Então, a gente tem que explicar para as pessoas que nós podemos dar o parecer favorável, dizer que Valban é vereador do São Gonçalo do Amarante, é o atual presidente da Câmara. e quando chegar na eleição votar contra Valban, um exemplo, estou dando só um exemplo. Então, a mesma coisa é a questão do... da questão dos pareceres. Você pode dar o parecer favorável ao projeto e votar contra o projeto. Eu apenas estou dizendo que há constitucionalidade nesse projeto. Entendeu? Tranquilo, tranquilo. Em discussão, aí, para os pareceres. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei 408. Peça a palavra, seu presidente. Correão, vereador, Xancho. Seu presidente, a gente vem aqui e aqui eu quero falar para os servidores públicos e municipais. O próximo, né? Que eu tenho dito a eles que eu sei que é a dificuldade de um pai de família que trabalha, mas que acompanhe mais o trabalho da Câmara, as votações. Porque, veja só, aqui na mesa nós temos um projeto de urgência urgentíssima elaborado pelo chefe do Executivo que está colocando quem ganha um salário mínimo aposentado ou não sair de 11% para 14%, certo? A alíquota da contribuição do funcionário, certo? Então, aquele cara que hoje paga não sei como é o regime hoje, mas vamos supor que seja o salário mínimo seja pela lei federal é 7%, daria 70, 80 reais. Vamos para a lei municipal que a gente queria, ele ia pagar 110 reais e o atual prefeito está taxando para ele começar a pagar 140 reais. Aí ele manda para cá um projeto alegando, alegando a crise da pandemia que afetou a economia do nosso município. Todos nós sabemos que isso é falácio, é tanto que eu fiz o requerimento, quero até agradecer a vossa excelência e ao secretário e ao funcionário tudo, que eu pedi verbal, não consegui mandar por escrito, fiz agora e fui acatado. E ele manda aqui para casa para o exercício o que o ex-prefeito Jaime Galado mandou muito tempo e eu sempre alertando o que e ele mandou agora. Eu fiz um desafio aqui na sessão passada que qualquer vereador da base do governo ou chefe do executivo mandasse para cá por escrito que a palavra dele nada é a mesma coisa, por escrito. Preste atenção vocês servidores que no ano de 2021 ele ia pagar 12% só, a parte patronal e no ano de 2022 que ele será continuará prefeito ele pagasse os 35% que ele está dizendo aqui que se ele mandasse por escrito eu me comprometeria em voltar até essa reforma do Iprev que vai ser votada hoje pela terceira votação o qual eu sou totalmente contra mas pensando no bem estar dos servidores do Iprev do nosso município eu poderia até os servidores eu dizer como disse com alguns colegas que eu não concordo mas respeito a opinião democrática eu ia sair daqui com as mãos manchadas de sangue alguma coisa desse tipo mas sairia Márcia Soares minha querida vereadora Tiago Soares saia daqui com a consciência tranquila que estava amenizando o sofrimento deles no futuro aí aqui ele já projeta para 2023 a Lictor de 42.81 seu presidente aí no último ano do seu mandato olha como o cálculo é Tiago você disse não é bom de matemática não Jessi tivesse aqui ele dava show aí veja só de 2025 a 2053 ele está cobrando pasme viu 42 ele vai ter que pagar a ponto 82 aumentou um centavo veja atenção de 2024 a 2053 ele está aumentando um centavo um centavo nenhum chefe do executivo vai conseguir pagar isso aqui nunca seu presidente quem fosse prefeito vai ser protocolar 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 aí veja só o cálculo desses especialistas do governo para 2053 vai para 2054 seu presidente engraçado eu estou rindo mas não é porque é como tu mesmo se fosse verdade isso aqui ele vai aumentar para 42.83 mais um centavo senhor presidente mais um centavo de 2021 que é o ano que ele está pedindo os 12% para 2022 ele está dando um aumento aqui se ele fosse pagar que jamais ele vai pagar isso aqui eu já estou dizendo e pode me cobrar 35% como é que nessa ruma de ano ele aumenta um centavo então isso aqui é mais uma maldade seu presidente isso aqui é mais uma sacanagem da parte do executivo para com os servidores do nosso município que já vai aí há anos sem ter aumento mandei ofício fiz requerimento nessa casa ainda quando era aliado dele pedindo um aumento dos servidores municipais e ele até hoje não mandou sequer um centavo de aumento para os servidores então veja só para os servidores municipais de São Gonçalo do Amarante que se expuldam não tem pandemia mas para a prefeitura que é uma das mais ricas do estado do Rio Grande do Norte que suporta 28 secretários ganhando 14 mil reais ele diz que tem pandemia para o pai e mãe de família São Gonçalense nossos servidores mas para a prefeitura tem pandemia então eu fiz esse requerimento eu sei que falta poucos dias para terminar o nosso mandato mas espero que até o dia 31 de dezembro eu sei que ele não vai conseguir consertar apesar que se fosse próximo da eleição ele faria né os consertos da vala da Humaitá e do asfalto lá da Humaitá mas eu queria que pelo menos esse já que ele diz que tem os melhores secretários os mais competentes os tampa os tops que não sei quantos não sei quantos municípios queria eles ele mandasse essa resposta até o dia 31 de dezembro quanto foi a arrecadação municipal a receita líquida do nosso município eu quero só só a municipal mesmo seu presidente quero nem saber o que o governo mandou aí não que foi muito dinheiro que sentar os 17 vereadores aqui e ficar contando até dia 31 de dezembro não contam e eu acredito que nenhum nunca vai ver nem perto dessa somatória desse dinheiro então fica aqui meu voto contrário certo a essa maldade que o chefe do executivo aos 49 do segundo tempo na prorrogação manda pra cá seu presidente para prejudicar os nossos servidores ok ainda discussão senhor presidente reunião vereador Tiago Soares ok primeiro bom dia aos senhores vereadores a quem nos acompanha nas redes sociais e segundo Geraldo são muitos que estão acompanhando mas eu falei um pouco ontem na apresentação dessa urgência e a gente fica admirado do tamanho da articulação maldosa ou do da falta de compromisso com a transparência o governo municipal de maneira sem conversar com as partes sem conversar com essa casa pelo menos nenhuma reunião foi chamada nós fomos chamados para discutir sobre esse projeto não é senhor? e poucos vereadores abriram o leque de abertura de conversa e aí eu venho parabenizar Geraldo porque ele fez o pouquinho que se abriu foi através dele mesmo assim não atendendo o que a classe mais almejava mas passado essa essa dor é onde entra essa questão desse projeto seu presidente que está em urgência porque uma das situações mais duras o bolso do servidor por mais que existam outras ainda mais maléficas é a questão da alíquota dos males a alíquota eu vejo como menor mas é muito dura porque de imediato você já tira dinheiro do bolso do servidor beleza nós não conseguimos modificar nós não tivemos sucesso com o que nós apresentamos ficamos aqui montando a nossa estratégia de voto imaginando que estaria ali digerindo aquela perca que não foi o avanço aí em seguida vem um projeto este o 408 projeto de lei 408 que argumenta uma diminuição na contribuição por parte do governo para com os servidores que é a patronal aí fica difícil moralmente nem argumentar é é descrachado o tamanho da falta de atenção que esse governo tem com os seus funcionários porque ele bota os funcionários para o matadouro como fosse boi indo para o matadouro geral aumentando a alíquota e a parte dele sabidamente ele diminui que interessante rapaz eu acho que moralmente essa casa aqui não eu vou nem falar moralmente sei lá não tenho nem palavras para poder dizer se de uma maneira em plena pandemia eu vou usar as palavras que o próprio governo utilizou na justificação justificando a diminuição de alíquota por parte dele se um governo desse que tem um orçamento de quantos chance Tiago eu fui pegar ali eu vou só só para você ter uma dificuldade se o orçamento está em crise a previsão orçamentária 731 milhões 752 mil 254 reais e 11 centavos olha é incrível como um governo de um porte desse que tem um orçamento desse lógico que é estimativo né mas se estimaram é porque existe possibilidade dele atingir ninguém estima algo que não possa atingir possa ser que não atinja e se desculpa com um texto medíocre que é esse projeto de lei dizendo que necessita dessa redução de alíquota colocando esse esse valor que está diminuindo diluído nos outros anos então assim é imoral acreditar ou o governo está novamente desmoralizando a capacidade dos vereadores pensarem né eu costumo não fazer juiz de valor de voto algum mas mais uma vez o prefeito municipal faz de maneira mais horrenda mais humilhante né então eu fico aqui seu presidente fica aqui a minha a minha declaração de voto contra esse projeto de urgência mesmo sabendo da aprovação desse projeto por parte dos vereadores mas a forma que está sendo feita desvaloriza cada vez cada vez mais o ser humano que tem a responsabilidade de representar o povo aqui que nessa casa que são os vereadores obrigado o senhor presidente Valban oi eu sei que eu já falei mas eu pedia 10 segundos só o senhor relógio é meio complicado certo é porque é um projeto seu presidente que ele é tão importante né e a gente fica aqui vendo passando um filme na mente da gente aqui né nas histórias que a gente já passou aqui nessa casa né e por parte do chefe do executivo né então veja só em março se eu não me engano o presidente Jair Messias Bolsonaro colocou eu não sei se foi uma meu Deus um nomezinho bem bacana que ele dizia que os municípios que estivessem em crise ó preste atenção municípios que estivessem em crise devido a pandemia eles pudessem suspender né calma município estava em dificuldade suspender a parte patronal do INSS consecutivamente aqui do Iprev do nosso município e o atual chefe do executivo mandou pra cá um projeto bacana diga-se de passagem eu elogiei o projeto mas dentro estava uma pegadinha né e que a gente fez uma emenda que foi derrubada substituindo aquele artigo 15º que dava o direito dele suspender retroativo até a março né que foi quando o presidente Jair Bolsonaro colocou aquela resolução algo desse tipo me perdoe se eu não estou a palavra agora não vem na minha mente e vieram aqui pra essa casa e eu votei contra esse projeto por causa do ajustamento disso mas cadê que ele mandou para o funcionário deixar de contribuir o município estava em crise e os funcionários o município teve crise em pandemia por falta de não ter um hospital público municipal pela demora e a incapaz do chefe do executivo morreu sim vários pais de família no nosso município certo então seu presidente eu não vou realmente também fazer juros de valor cada um vota como quer e como bem entende mas repito se ele tivesse mandado para cá por essa casa por escrito ou uma emenda nesse projeto partindo do chefe do executivo que em 2022 ele ia pragar 35% pode ter certeza que ia ter meu voto a favor até dessa reforma certo que fica aqui declarado eu não quero votar nessa reforma em hipótese alguma mas pensando no bem estar do funcionário do município eu votava e já fica aqui dizendo que o próximo ano os senhores vereadores se prepare para votar mais uma vez a redução nessa alíquota da parte patronal para o chefe do executivo desse município então vocês funcionários efetivos podem se preparar que mais maldade vem contra vocês nos próximos anos certo esse aqui você tem muito honesto com vocês é praticamente fichinha da monstruosidade que vem por aí pela frente obrigado seu presidente nada ainda em discussão encerrado discussão em votação única alguém é contra vereador xanxidantas é contra quem vereador xanxidantas contrário voto contra xanxidantas xanxidantas tiago vai perguntando se você é a favor ou contra diga aí sim ele está dizendo que é que não mas você que tem que se declarar eu não posso votar por você não é tiago eu não posso votar por você não vai embora fazer seu dever de ofício alguém com microfone aberto aí carro alguma coisa nesse sentido talvez seja o mesmo senhor presidente depois de um discurso desse daqui a que você já falou do projeto terminantemente contra ok mas alguém é contra se abstém então aprovar por maioria em votação única vou dar a oportunidade do geral de veríssimo e antes vamos já prosseguimento só um momento projeto a emenda substitutiva vindo do governo ao projeto de lei 350 que trata do artigo do parágrafo segundo do artigo 40 do projeto de lei complementar 350 o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 70% da média aritmética definida na forma prevista no capítulo primeiro no parágrafo primeiro com acréscimo de dois pontos percentuais a cada ano de contribuição ou seja ele tinha ela se ia para 40 anos para se aposentar integralmente e passou a ter 35 anos nessa emenda aqui que foi aquela proposta por nós e o governo aceitou sabiamente até para evitar mais complicações e primeira emenda seu presidente e logo em seguida a última votação do projeto de lei 350 pois não seu presidente primeira votação da emenda e em seguida o projeto de lei 350 vai estar a emenda em discussão não é seu presidente discussão a emenda os pareceres da emenda vereador geral os pareceres das comissões tudo ok pareceres da comissão todos pela emenda logicamente em discussão em discussão os pareceres discussão os pareceres né presidente é em discussão os pareceres a mesma para não ficar repetitivo tudo que eu falei na emenda do outro projeto certo serve para isso ok presidente ok ok em votação os pareceres aprovados em discussão a emenda peça a palavra seu presidente ou não é eu vou votar favorável a emenda a emenda eu vou votar favorável é está diminuindo é mas é muito pouco seu presidente ganhamos muito pouco se as pessoas pegarem como chegou a reforma do presidente Jair Messias Bolsonaro lá no congresso na câmara né aqui a câmara ganhou muito pouco muito pouco mesmo né e eu quero até dizer aos servidores do nosso município aos senhores e senhoras vereadores que se nós tivéssemos votado essa reforma antes da eleição como eu disse que a gente teria que votar essa alíquota de 14% não tinha passado de 12 disso eu não tenho dúvida mas tudo bem ficou encaminhado Tiago ficou estudado mas quem danado vai acreditar nesse gestor né em alguma coisa dita pelo gestor disse que não mandava essa reforma como vários municípios não mandou esse ano né as reformas para as câmaras mas assim passou o período eleitoral acho que na outra semana ele chamou a base do governo que isso é normal não tem nada de mais eu fiz parte dos governos participei de várias reuniões com o governo vários almoços não tem nada de mais nada desabonou vem a a desabonar a conduta de nenhum colega vereador até porque eu já fui para almoço e na frente de colegas vereadores eu disse a Jaime Calado que votava contra o projeto os vereadores da legislatura passada tem mais meu respeito ainda que pediram o meu desligamento do governo na minha frente lá na hora do almoço e eu disse os senhores vereadores tem toda a razão e o chefe do executivo também pode tirar não tem nenhum problema saldo o governo pela porta da frente voto contra é minha opinião lembro desse projeto muito bem a taxa de iluminação pública diferente de agora que foi a calada da noite por trás na surdina pedir que tirassem nós do governo e muitos diziam que a gente ia morrer não ia ganhar a eleição outros diziam que a gente ia passar fome não ia fazer mais nossos eventos com que é que ele vai fazer os eventos que ele faz agora e graças a Deus realizamos todos os eventos que eu realizo todos os anos só não vou realizar o jantar de confraternização porque há o decreto do chefe do executivo que graças a Deus ele também botou depois do culto e eu não sou nenhum doido de inventar de fazer para a imprensa da base do governo uma boa parte não são todos nos detonar que a gente está descumprindo o decreto diante de uma pandemia então seu presidente o ganho foi muito pouco vou votar favorável na emenda mas na reforma continuo com o mesmo pensamento de votar contra talvez se tivesse baixado para 12% que era a intenção aí eu digo da maioria dos colegas vereadores também pensavam assim como eu eu tenho que fazer aqui justiça estamos no lado oposto questão governamental governo municipal mas aqui da câmara a gente não tem essa questão de oposição e situação que nós somos 17 vereadores cada um vota como quer mas eu vi muito de vereadores dizer que isso aqui era um puxadinho o anexo da prefeitura e vejo normal vereadores votar cegamente vereador que fez até cálculo o Thiago já com referência a esses números em sessões passadas mas não vamos citar nome não vamos se desgastar que nem um colega então seu presidente eu voto favorável a emenda aí em discussão a emenda tem votação alguém é contra a emenda aprovado por uma lei ou por uma mirada desculpa vamos olhar no geral para dar oportunidade o projeto votação não é o projeto agora 350 já foi lido só para o senhor botar em discussão e votação por gentileza ok obrigado 350 não é isso? em discussão o projeto 350 para a gente complementar 350 peça a palavra seu presidente pode ir lá senhor presidente primeiro eu queria tirar uma dúvida com os pares geral inclusive geral está com o regimento na mão aí Túlio para ser votado em segunda votação é maioria simples geral desse projeto? não eu não estou como é? porque agora como ele veio de uma emenda à lei orgânica se ele precisa dos 12 votos ou 12 presentes em maioria simples 9 votos já pronto está ok está ok querendo complementar a mudança de lei orgânica de regimento que é clórico qualificado cassação do mandato essas coisas não eu já estou pedindo para esclarecer mas para ficar bem alinhado aqui as coisas é o projeto da reforma da senhor presidente eu voto contrário a esse projeto é muito fácil o chefe do executivo elaborar um projeto e nos apresentou um cálculo lá no no Iprev no auditório lá antes da eleição com os números vamos supor que ele me apresentou quatro números né e logo após a eleição ele manda para cá o mesmo projeto com outro estudo é é só ele me apresentou antes da eleição acho que quase todos os vereadores participaram ele até discursou lá que não foi ele que inventou a roda aquele jeito dele né normal é o jeito dele temos que respeitar é até o jeito dele falar temos que respeitar é normal isso aí até aqui não foge não me agride em nada não foi ele que inventou realmente a roda né mas lá nós saímos com a sensação de um cálculo já monstruoso de um cálculo que torava a vida do servidor aí elaboraram um cálculo pior ainda seu presidente quer dizer aquela paralisação que foi acordado para não voltar mais nesse ano essa essa esse projeto foi para piorar ainda mais o governo ganhou tempo para piorar ainda mais a vida do servidor do nosso município então nós hoje estamos voltando aqui um dos projetos mais importantes desse município eu acho que esse projeto ele era para passar no mínimo aqui três meses sendo discutido sentado com as categorias com os servidores com os vereadores ter quando eu digo que é muito fácil porque eu mando para cá Tiago um projeto de lei para preste atenção para a câmara municipal aprovar mas eu estou dizendo que a câmara não pode fazer nenhum tipo de emenda ele tem que engolir do jeito que eu mandei e acabou essa conversa não pode nenhum vereador da base do governo nem tampouco a oposição é única exclusividade dele e se era a única exclusividade dele para que ele chamou essa categoria para conversar lá no Iprev chamou esses senhores vereadores para escutar balela perder tempo então seu presidente fica aqui a mostrar a maior a maior prova que esse governo mais uma vez mais uma vez não tem diálogo e termina humilhando o poder legislativo porque se eu não quero que você me dê uma opinião para que eu te chamo para lhe escutar foi igual o ex-prefeito já encarado chamava você para dizer liga três nomes aí eu disse três nomes Barão, Mendes e Geraldo disse não esses três não valendo então não peça minha opinião não peça minha opinião então a mesma coisa seu presidente eu entendo que o atual prefeito Paulo Emílio de Medeiro que eu não vou chamar ele de Paulo do empréstimo nesse momento eu vou me dirigir como o chefe a autoridade máxima do nosso município chama essa câmara para participar de um me desculpe senhor vereador e os servidores também acho que era para a gente estar tudinho aqui hoje com aquele narizinho vermelho foi isso que o chefe do executivo fez com a gente eu saio é a última sessão do meu mandato de vereador a partir do dia 1º de janeiro eu não serei vereador serei ex-vereador e esposo de vereador de vereadora mas seu presidente no último dia do meu mandato eu podia estar aqui fazendo um discurso a última sessão aliás do meu mandato eu podia estar aqui feliz da vida aliás a penúltima porque vai ter outra já já eu podia estar aqui seu presidente feliz da vida cara comemorando oito anos que eu sentei nessa cadeira colocada pelo povo de São Gonçalo do Amaranto o povo de São Gonçalo do Amaranto me colocou duas vezes nessa cadeira e se eu fosse depender dos poderosos tanto do atual prefeito como do outro jamais eu estaria sentado nessa cadeira eu sei o que ele trabalhou para me derrotar em 2016 mas é normal eu não não estou não só eu fico chateado com o Jaime Calado por ele tentar me derrotar cada um tem seus preferidos e ele estava certo se eu de 2013 a 2016 incomodei muito ele aqui eu vou tirar aquele cara daqui eu vou deixar fulano que isso é normal isso é uma democracia mas graças a Deus primeiramente o povo de São Gonçalo e a minha família eu retornei aqui para essa casa então seu presidente falar do que ele tentou derrotar a minha esposa eu não vou porque graças a Deus a vitória dela foi com V maiúsculo né o qual eu agradeço mais uma vez a Deus e o povo de São Gonçalo do Amaranto então seu presidente saiu daqui hoje realmente todos os nossos embates todas as nossas discussões com Geraldo com Márcia com Pastor com Tiago com Mendes com Clóvis Júnior com Raíl com Tarcísio todos os colegas Géia seu Dócio Pablo essa casa hoje seu presidente o governo deixa o poder legislativo pequeno pequeno mas pequeno com P maiúsculo mesmo porque repito se nós não podíamos opinar por que nos chamam por que chamou os servidores seu presidente então assim fica aqui o meu repúdio a esse comportamento do chefe do executivo para com essa casa para com seus vereadores aliados vereador da opulsão é como um cara diz mesmo tem que botar para ferrar mesmo normal mas com seus pares chamar vereadores da gabarita do presidente Edson Valbantinoco vereador Geraldo Vereski baita de um vereador temos que Márcia Soares que chegou aqui a brilhantou tanto que praticamente dobrou a sua votação Mendes procurador do nosso município aposentado é o Tassi de Tiago nem tanto Jéssica que estava na opulsão Jairus nem tanto não Jairus ainda estava no governo Rayures chamar a gente para aquela para aquele circo que ele armou ali no Iprev e ainda por cima chamou os nossos servidores então hoje eu quero pedir desculpa a população do São Gonçalo do Amarante já me chamam tanto de moleque mas será que eu sou realmente o moleque? Obrigado senhor presidente ainda é discussão senhor presidente parece que só quem vai discutir é o chão assim mesmo né o projeto normal mas tudo bem mas parabenizar 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 os vereadores que tiveram coragem como assunto desse projeto como ele vai eu fui buscar longe um assassino é o que? é verdade parabenizar os vereadores que tiveram coragem de expor pensamento diferente porque tem vereadores que pensam diferente mas não estão não tiveram a coragem de expor seu pensamento e o parabéns vai para quem teve coragem olha tem coisas que acontecem na política que não se discursa Geraldo são verdades que não aparecem hoje os votos que estão contrário a previdência são os da oposição mas se não houvesse pressão eu acredito que poderia até ser vitoriosa mas o placar seria diferente infelizmente nós estamos diante de um governo que é forte pela sua força não de convencimento mas de imposição o governo impõe por isso ele se torna forte mas ele não respeita o contraditório não temos um líder temos um um sistema que impõe e eu me preocupo muito porque a minha personalidade ela não aceita a imposição de ninguém só aceitei do meu pai da minha mãe que me ensinou porém todas as vezes que eu estive equivocado eu tive a humildade de voltar o canto que errei para pedir desculpas e corrigir o erro que cometi a minha saída do governo foi justamente numa votação dessa e essa minha saída do governo foi porque eu pensei diferente custa caro pensar diferente geral custa caro demais mas quem tem coragem de expor voto diferente pode ter em seu corpo marcas mas nunca deixará de pensar diferente olha o governo oferece cargos normal com posição a oposição não tem cargos não é verdade mas o preço dos cargos é colocar uma venda na frente dos olhos o preço de alguns benefícios legais né nos leva a alguns momentos como este tem um silêncio que muitas vezes só os representantes outorgados pelo povo tem noção de como é eu me silenciei em alguns momentos mas eu não aguentei a pressão de Tiago cobrando de Tiago graças a Deus e o povo eu fui reeleito sem nenhum cargo fui eleito com menos votos do que tive antes e eu já ouvi tanta gente dizer que não valeu a pena eu fazer tudo o que eu fiz defender o que eu acredito quero dizer para você está me vendo que eu não nasci vereador estarei na política enquanto a política me quiser não serei refém dela e vou dizer mais lembre-se de uma coisa antes desse mandato tem um homem de caráter que sempre vai votar de maneira consciente vem de o exemplo aqui é a emenda eu votei a favor da emenda do projeto que vou votar contra porque eu acredito que essa emenda por pouco mas favoreceu sabe qual seria a solução e aí eu digo porque que essas emendas não foram permitidas por nós vereadores porque isso é uma matéria privativa do governo mas nós teríamos meios era só não votar o prefeito seria forçado a votar melhorias mas fico aqui bem tranquilo faço a política por convicção nunca cheguei na política para usurpar agora agora o cidadão que for que quiser me fazer de capacho de humilhar pisando em mim ele se engana porque eu sou um homem de qualidade vou concordar quando for correto quando for errado eu discordo porque no dia que eu deixar de ser assim eu deixarei a política que não vale a pena representar as pessoas por interesse eu falo assim porque as pessoas julgam os votos adquiridos e eu sei o porquê da nossa diminuição de votação eu respeito muitas pessoas que até deixaram de votar não deixaram de ser meu amigo agora as classes elas precisam se organizar é é impossível ter vitória sem antes um planejamento é não sou sou oposição aqui porque não faço parte da base do governo geral mas não sou inimigo do governo eu sou apenas é rebato porque muitas vezes nos tratam como inimigos o governo muitas vezes nos trata como inimigos todas as matérias que vierem para esta casa que sejam benéficas o meu voto sempre terá agora eu procuro ler eu procuro me inteirar do projeto entendeu chanje então por isso que comecei essa avaliação seu presidente desculpe pelo alongado o tempo mas é porque essa votação o resultado dessa votação não é a avaliação dessa matéria não existe um contexto muito grande que está sendo levado ao resultado dessa votação então só para afirmar aqui do nosso compromisso com o que nós acreditamos então para o projeto da previdência eu voto contra seu presidente muito obrigado ponião ainda em discussão oi tacito ponião eu não vou me alongar tanto mas o meu posicionamento sempre foi este diante dessa matéria os argumentos foram feitos pelo vereador chanje e o relator da comissão Tiago Soares diante do projeto teve meu entendimento porque essa casa mesmo sendo virtual mas nós estamos representando o povo do senhor Gonçalense é uma matéria que precisa realmente é miniciosamente de uns cuidados para que não venha prejudicar o nosso servidor e diante dessa esse projeto a gente amargar como já foi dito aqui na apresentação a palavra é essa amargar um quadro funcional do nosso município é penalizar mesmo com essa redução de 40 para 35 anos nessa emenda mas o sofrimento vai ser grande entre esse período então como o velho do Tiago acabou de frisar nós não somos inimigos do governo nós estamos aqui para defender as coisas mais justas que tem em benefício da nossa população e essa matéria de respeito justamente da nossa população e o nosso servidor público então vou deixar aqui meu voto também registrado meu voto é contrário porque entendo que isso aí prejudica e demais o nosso servidor era só isso seu presidente não me alongaram e já terminei a minha fala seu presidente aí discussão seu presidente é chance novamente bem rapidinho foi o caso eu diminuo meu tempo lá no pequeno talvez era 10 segundos ou se usou 10 minutos certo por isso que eu gosto de você ser um verdadeiro democrata seu presidente mas não arruzinando não calma meu presidente o coração eu estou calmo minha calma é Tiago Tiago falando aqui sobre a ditadura imposta por esse sistema que aí está imagina vai votar o projeto vai votar o projeto vou votar o projeto eu tenho certeza e aí eu vou dizer que Jaime Calada é conhecido por onde passou por um ditador mas vou dizer aqui a vocês a cria dele é 10 vezes pior o Paulo do empréstimo juntou a maldade de Jaime Calada junto com essa desgraça como diz Adelcio Martins ele é pior porque ai de qualquer vereador aí que vai votar favorado votasse contra seria expulso do governo Jaime com toda a ruindade dele se um de vocês 14 vereadores que eles compõem a base do governo votasse contra esse projeto eu tenho certeza pelo menos 2 ele não tiraria você do governo não porque eu votei diversas vezes contra o projeto do ex-prefeito Jaime Calada inclusive um ele amargou a derrota aqui de 11 contra 1 porque eu e o regimento interno e o Itacísio Fernandes saiu vitorioso o último projeto aqui de 2016 e sabe o que aconteceu comigo seu presidente nada mas no dia que eu tive a certeza que esse pau do empréstimo era monstruoso Márcio eu descobri no dia do gabinete da reunião que teve os vereadores todos lá que eu estava afastado e passei lá para participar quando ele disse que ele fala mal de todos vocês inclusive de todos sem exceção de todos quando ele disse quando o vereador Adelson Martins cobrou dele que ele andava falando mal do vereador Adelson Martins que ele disse Adelson me tira eu disse me tira não você falou inclusive a mim na sua casa estou no café ou você a sua esposa na frente dele depois eu depois quando eu vi Guia Confundão tomar alguém Adelson eu vi Adelson Bravo então Márcio ali eu já sabia me tornei inimigo desse governo faz tudo ao rei menos a honra saio daqui saio daqui dessa casa com a certeza do dever cumprido enquanto estive vereador e Tiago mesmo com pouco voto toda a sessão aqui que iriam tirar o mérito de Márcia Soares que é uma grande parlamentar Márcia eu falo isso aqui olhando para você não sou seu eleitor mas sou admirador seu quase toda a sessão queria lhe humilhar aqui como queria humilhar o vereador Adelson Mota e o vereador Géssico porque tinha sido os menos votados na eleição passada e não é voto que faz você fazer uma grande parlamentar não então Tiago o povo de São Gonçalo do Amarante Deus mesmo com pouco voto fez justo você votar aqui essa casa porque você mesmo não querendo que você pense que incomoda Jaime Paulo e Amido de Medeiro quem pensa incomoda quem pensa incomoda ele quem pensa pensar diferente deles incomoda ele incomoda muito então a sua volta para essa casa aqui Tiago se fosse com cinco votos era mais que merecedor porque desde quando eu cheguei aqui que você chegou a essa casa eu me vi um pouco em você em 2013 a 2016 só com um comportamento totalmente diferente eu já sou expulsivo brinco muito com o Geraldo Geraldo comigo a gente dizia que o Geraldo era parruda ele dizia que agora o parruda era eu mas é brincadeira minha de Geraldo nunca a gente levou isso para o lado pessoal não mas você chegou Tiago pensando olhando eu tenho certeza que você levou vários projetos para a sua casa eu não sei se eu posso dizer aqui mas eu eu acho que lá em casa tem mais projetos do guarda roupa da minha casa do que no meu próprio gabinete porque quantas noites Tiago de sono minha mulher dizia não me venha para cá meu menino chorando não eu tenho que olhar isso aqui vírgula por vírgula por ponto e quero dizer eu tenho o bom de São Gonçalo no meu segundo mandato não fiz tanto isso Albano tenho que admitir o bom de São Gonçalo quando eu disse que não era mais candidato a vereador seu presidente quando eu disse que não disputava mais a eleição para vereador e muitos diziam que eu ia eu ia disputar e eu dizia que não e muitos não acreditavam porque Tiago eu não estava preparado para passar o que eu vi passando nos últimos anos aqui nessa casa todos sabem que em três meses mandato em março de 2016 e 2013 eu quis desistir da política porque quando eu vi os projetos chegar aqui e a nossa casa que é um poder votar do jeito que estava votando então seu presidente só um minutinho só um minutinho eu o chanche eu queria lhe atrapalhar um pouco que eu fiquei preocupado com que o que você falou é verdade sobre o comportamento dos gestores do sistema que hoje comanda há 12 anos São Gonçalo mas que fique registrado tem vereador também que vai lá levar as coisas para o governo ontem não mas aí eu já entregaram um vereador que estava na sala de Valban e o vereador saiu em defesa do governo você vê mas aí nunca nunca deixou de ter e nunca vai deixar o presidente só para concluir aqui é porque me preocupou um pouco aqui uma coisa é sério e eu queria chamar a atenção do chanche por favor vamos nos atel o projeto a gente está discutindo o plano é esse é o projeto mesmo presidente se a gente for falar se a gente for politizar tudo aí fica difícil não nos preocupa não se preocupa não é rápido é rápido eu fiquei preocupado aqui eu estou em batagou como é que é eu estou em batagou me ajude me ajude sim não tenha calma é rápido não estou calmo pronto é porque eu sou palatão assim que eu fico já tremendo aqui mas é o seguinte não chanche por favor crie sua atenção você falou é porque você falou de uma maneira de sistema que eu me preocupei com o Geraldo por ele ser o autor dessa emenda corre o risco de Geraldo passar longe que ele não é candidato a presidente ele com essa ação ele ele como é que é Geraldo né mas com essa com essa com a com o pedido de emenda que o governo fez eu acho que ele já olhou com ele com os maus olhos o jeito que o governo é tão é ditador de uma forma né obrigado presidente senhor presidente andando vamos dar seguimento ao regimento que esse assunto não é bom para nós tenha calma tem calma aí em discussão encerramos a discussão em votação quem é contra quem é a favor senhor presidente eu sou contra eu sou contra presidente o vereador Tiago Soares é contra extremamente contra mais alguém eu acho que o Itacílio declarou o voto dele senhor presidente é Itacílio tá acordando a ligação oi agora sim agora sim agora sim pode falar eu vou até oitário também eu vou ok ok então aprovado mais o dia terceiro de corredação ou tá com o lugar do governo concluído o projeto 350 tá o microfone aberto aí não sei de quem é mas é importante que se deligue dando prosseguimento senhor presidente para a segunda votação projeto 407 institui política municipal de saneamento básico de São Gonçalo Amorante adota outras providências que aquele do SAAI que os seus excelentes já são conhecedores e e vamos para a segunda votação viu segunda votação senhor presidente 407 tem discussão o projeto de complementar para a segunda votação peça a palavra obrigado senhor presidente você me fez aqui voltar a minha mãe viu com referência a esse esse projeto do SAAI fique registrado aqui que vossa excelência vereador Adolfo Mota vereador Xanchi Dantas vereador Tiago Soares e vou ter que incluir Márcia que ela não foi com a gente mas ela defendeu sim aqui o saneamento do nosso município tenho que fazer aqui justiça a gente foi a Campina Grande Cabedelo eu discursei na rua de São Gonçalo que fui pegar um dos modelos de saneamento melhores posso até dizer do Brasil e referência para o mundo que é o de Niterói eu não fui lá mas peguei e se o São Gonçalo do Amarante hoje ele não está 100% saneado a culpa é do atual prefeito Paulo Amido de Medeiro ele deixou de ter um investimento de 480 Márcia milhões era 120 mil milhões por ano para fazer um empréstimo de 34 milhões de dólares o qual foi aprovado por essa casa ele só fez porque a casa aprovou para fazer uma praça ali na entrada da cidade de 112 milhões 111 111 milhões e alguma coisa então seu presidente com isso e se você ler o e aqui já fica até um pedido de desculpa eu fui ali na primeira secretaria e na mesa diretora junto com a vereadora Márcia a gente leu alguns pontos do projeto porque eu prometi fazer um discurso em cima desse projeto na hora da votação mas como chegou um de urgência urgentíssima dessa questão da alíquota de mais uma covardia ou se não monstruosidade do parto do executivo para com os nossos servidores eu me ative aquele projeto e a questão do orçamento as emendas ao orçamento então eu eu vou me abster de votar nesse projeto como vai ter outra sessão vai dar tempo de eu olhar mais o projeto questão partidária na questão então assim seu presidente é um projeto importantíssimo máximo certo agora como sempre só chega aos 48 minutos do segundo tempo esse era mais um projeto para todos os 17 vereadores levar para casa a cópia se debruçar sobre ele estudar o projeto para não fazer igual vocês ou dizem inclusive o nosso querido atual vice-prefeito Geraldo Paio que não lembra junto com outros colegas geral de ter votado a lei do saneamento de 2010 né então esse é um projeto que cada vereador era para estar com ele debaixo do braço lendo linha por linha item por item artigo por artigo então por isso a minha abstenção seu presidente senhor presidente aí discussão senhor presidente com relação a esse projeto existe algumas dúvidas não assim de de explicação no artigo existe aí uns pontos aí que requer uma atenção especial que é com relação a regulamentação da concessão né o artigo acho que 32 do projeto de lei a concessão teoricamente do SAAI né ele já prevê tem também a questão do de convênios com outros municípios e eu acredito que seja até mesmo para o fornecimento de água que o município de São Gonçalo vai dispor e na necessidade de Macaíba e Almarinho extremóis natal Seramirim enfim os municípios limítrofes de São Gonçalo possam ter o abastecimento de água pelo que eu entendi mas não ficou tão claro esse artigo aí eles são eles são muito muito resumidos embora que o próprio a própria a própria lei ela estabelece que que vão ter outros documentos que vão ser criados que estarão anexo a essa lei que regulamenta algumas coisas específicas uma das preocupações que eu tive nesse projeto é com relação também a as multas e reajustes que eu também li mas também não ficou muito claro né então é diante dessas dúvidas lógico que por mais que tenha sido não tenha sido muito tempo para apreciar não digo nem que tenha falta de tempo é porque houve um volume muito grande nas comissões de muitos projetos e aí às vezes há um projeto aqui e o outro fica a gente acaba não tendo apreciação mais profunda mas não resta dúvida da importância que tem a regulamentação da questão do saneamento básico no município então seu presidente eu vou votar favorável ao projeto mesmo não tendo essas essas conclusões mas fica aqui o compromisso desse vereador de posteriormente apresentar algumas emendas ao projeto para que ele possa ser refeito muito obrigado senhor presidente peça aqui a palavra senhor presidente aproximar outra vez sim senhor presidente é porque assim minha paciência me ajude vou lhe ajudar agora vou lhe ajudar agora o que diz o artigo 28 desse projeto as audiências públicas terão a duração no máximo de 6 horas reservadas as primeiras duas horas para as prestações da proposta de plano e das demais manifestações acerca do seu conteúdo veja só a audiência vai ter 6 horas de duração só senhor presidente 6 horas de duração né no seu artigo 32 não e demais coisa aqui né que eu não vou cheia do executivo o seu artigo 32 fica o poder executivo autorizar autorgar concessão da prestação de quais do serviço público de saneamento isolado ou conjuntamente mediante licitação da modalidade de concorrência parágrafo 1 a minuta do edital de licitação e do contrato de concessão será objeto de consulta pública pelo período de 30 dias dentro do qual deverá ser realizada a audiência pública é seu presidente eu 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 quero dizer que eu não sou contra certo a questão de uma concessão do prefeito pote júnior que fez ainda então há 16 anos não tem um método de saneamento aqui no nosso município porque eu não posso falar do saneamento do rio pereira que aqui não é saneamento né seu presidente então assim que os novos colegas tenham esse cuidado e colocar porque veja só esse meu celular eu vou me situar aqui e pedir o só pra gente objetivar tá certo? certo ok vou esperar não tô só informando que eu tive um problema com a internet e voltei agora certo aí eu não não acompanho muito a sua palavra mas queria só pedir pra otimizar certo vou vou otimizar o que eu pedi foi que vossa excelência junto com os colegas vereadores que vão estar aqui tivesse um cuidado quando vinha acontecer a concessão que muitos eram contra no passado e hoje é favor isso é natural né eu lembro que uma vez o senhor até para a rua protestar quando esse prefeito Jarbas Cavalcante falou em em concessão do SAAI mas digo seu presidente que vossas excelências tenham cuidado se vem acontecer a concessão de colocar que nos últimos dez anos essa casa tem um poder de colocar sim vossa excelência sabe disso e vai estar aqui que os investimentos que sejam feitos eu vou dar aqui um exemplo básico e simples seria responsabilidade minha geral do Márcio e Thiago como legislador dessa casa dizer que aquelas máquinas que foram colocadas naquela adutora no ano de 2013 elas não eram as mais modernas era sim mas hoje já existe máquinas mais modernas exemplo é celular que Márcio está ali na mão quando Márcio comprou eu acho que Márcio eu estou com o celular top hoje já é o top passado igual esse meu não estou dizendo que o celular de Márcio é fraco mas o meu é ultrapassado então essas máquinas com 20 anos vai haver um desgaste então o saneamento que tem no município inclusive o de Jardim Lola Novo Amarante Golandim o centro aqui é da época do ex-prefeito Toto e Júnior há 16 anos atrás então o cano o senhor que é engenheiro e construtor junto com o Eudó sabe que um cano 16 anos atrás não é a mesma qualidade de um cano que está sendo colocado hoje Márcio então você imagine só um cano que vai ser colocado para fazer o saneamento em São Gonçalo daqui a 30 anos daqui a 40 anos então que seja feita essa observação senhor presidente obrigado desculpa ter tomado um pouco tempo porque hoje realmente tem alguns projetos importantíssimos para o nosso município obrigado senhor presidente hoje não finalizando a discussão em votação alguém em contra? eu me abstenho senhor presidente oi? eu me abstenho de votar no projeto certo entendi mais alguém em contra? aprovado por maioria votar com a candidatura velha do geral senhor presidente dando continuidade projeto de lei 372 dispõe sobre a chave polícia de condições para a estimulação de empresas para que contribua com a melhoria da qualidade do esporte e do lazer de São Gonçalo do Amarante da nossa querida vereadora Raíldo Protássio nossa caçula em discussão em votação aprovado por todos em terceira votação dando sequência projeto de lei 405 esta assegura a toda criança na faixa etária compreendida entre 0 a 14 anos vítimas de abuso sexual prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda rede pública do município de São Gonçalo do Amaranta e adota outras providências também da nossa vereadora caçula Raíldo Protássio para a segunda votação em discussão em votação aprovado por todos projeto de lei 406 institui campanha municipal de educação e conscienciação antiaborto no município de São Gonçalo do Amarante também de nossa vereadora Raíldo Protássio em discussão em votação aprovado por todos senhor presidente já passa para os requerimentos assim sobre a mesa requerimento 3.237 solicita afastamento pelo período de 90 dias para tratar problemas de saúde ou seja licença para tratamento de saúde do vereador Adelson Martins aqui é só mais para comunicar vem em termos de requerimento mas para comunicação tenho a necessidade de me afastar das atividades como vereador pelo período de 60 dias aqui está 60 Adelson Martins mas é 90 é quem misturou aqui é 90 dias Adelson Martins eu estou 60 mas é 90 deixa eu ver aqui gentileza só um minuto só é meu secretário esse ofício é só para dar conhecimento é só para dar conhecimento que tem forma de requerimento para ser lido também para conhecimento e em forma de requerimento porque tem uma numeração pelo presente momento 60 dias é do vereador Jairos Tavares de Moraes é porque eu acho que estão dando a interpretação talvez diferente se o mandato encerra agora não tem como isso aí tem que ir para o setor competente não era vir para trazer a plenária deixa eu assim só de olha deixa eu explicar para a vossa excelência vossa excelência é meu irmão hein mesmo Caim tendo matado Label e o meu medo é exatamente esse eu não sei quem é mais Caim ou Label e eu acho que você está bem pertinho de ser Caim viu é deixa eu dizer é que até a comissão ganha que dá porque esses nossos colegas eles vão entrar pela a perícia médica que eles pagaram então até então todos os direitos do regime geral então até a própria comissão eles tem que ter como afastamento aqui eles tem que comunicar a câmara porque o mandato não terminou ainda o mandato só termina dia 31 de dezembro deste ano está certo então é só para conhecimento e os senhores ainda vai dar vai dar os pareceres para aquele ingresso lá na no regime geral na previdência social com essa licença médica que é um direito que eu assisto os dois colegas e eu até digo a vossa excelência sem medo de errar eu não estou com esse mesmo problema porque me relegi mesmo com muita dificuldade então o que eu quero que entenda é que isso é questão administrativa você está entendendo não era para estar aqui no horário dos requerimentos requerimentos depois de lida aprovada além de dar conhecimento do que tem de matéria extra era só por isso essa observação que eu fiz é isso que eu quero que o senhor se entenda eu como o nobre vereador Raimundo eu mesmo sendo irmão eu quero voltar não responder a vossa excelência jamais porque nesse oceano jurídico eu sei que vossa excelência anda de caça curta como diz o Matuto e eu peço vem a vossa excelência mas dentro do regimento reza dessa forma porque não terminou o mandato ainda então enquanto não terminar nós temos que fazer a leitura e informar as pessoas a sociedade do modo geral que este vereador está licenciado portanto é só isso não é nada de mais pelo contrário ei quero dizer que quem gosta mais do senhor um pouco mais do que eu é só rosa nenhuma mais pessoa quero bem assim eu quero dar continuidade ao presidente primeiro secretário perfeitamente era primeiro secretário deixa eu só dar continuidade do requerimento requerimento três mil primeiro secretário pois não só para terá uma dúvida taciso fernandes pois não me diram só uma dúvida heraldo oi estou escutando está em discussão o ofício de o essencial é para um conhecimento mas não é qual é o conhecimento porque tem que ter um número então tem que não tem votação isso é só formalizar é formalizar esse requerimento para poder ele possa ingressar com pedido de afastamento no regime geral primeiro secretário pois não a pergunta é o seguinte primeiro secretário estou escutando a vossa excelência a pergunta é o seguinte não tem que convocar o tem que convocar o suplente então o taciso fernandes eu vou lhe responder com muita bem muito respeito a vossa excelência mas nós estamos exatamente há quantos dias do termo nós vamos encerrar nós vamos encerrar neste momento daqui a pouco o e vamos entrar em recesso não pode nenhum vereador ser convocado no recesso porque não haverá exceção outra coisa nenhum vereador pode tomar após com menos com menos de 30 dias de licença menos de 30 dias o vereador não toma após não há necessidade de convocar nenhum suplente é só para uma explicação simples a vossa excelência viu ok entendi entendi eu acho que os colegas entendem a observação que eu fiz foi exatamente porque você começou a ler antes de terminar os requerimentos o que que acontecia a regra regimental também faz o requerimento vota e depois dá conhecimento das matérias que não serão votadas é essa a regra por isso que eu fiz a observação só isso desculpa as minhas intervenções não não tem nenhuma intervenção não eu vou nem pegar mais a questão do regimento falar desse assunto que esse assunto já está superado para mim vossa excelência tem razão mesmo sem ter pronto obrigado dando continuidade senhor presidente dando continuidade requerimento 3.239 solicitando ao poder executivo celeridade na execução dos serviços de construção ou implantação e funcionamento de um centro de apoio para reciclagem no município de São Gonçalo 2 da vereadora Márcia sua minha colega requerimento do vereador Solis 3.241 solicita estudos para viabilizar a recuperação da camada asfáltica da rua Maitá de Francimário e ele também faz outro requerimento aqui que pediu para ser feito está aqui por escrito e como é final de ano e natal vamos atender a todos requerimento 3.242 é informação do solicito ao senhor prefeito informação da receita do município de São Gonçalo do ano 2020 ainda requerimento 3.243 recuperação já está lá aquele chance já e requerimento 3.244 recuperação das valas da baixa Maitá em Jardim Lola e também pede moção de congratulação para o senhor Ivanaldo Gomes da Silva assim conclui não ainda e agora os requerimentos feitos e a moção que eu vou ler o senhor repartiu por último a moção de pesar excelente senhora Maria da Conceição Alves Queiroz de Valban e eu peço para subscrever da mãe de nossa querida Valda Dona Negra que todos querem subscrever Valban assim já informo seu presidente eu falo também de me inscrever de me inscrever com Valban pois não pois não também quero também subscrever todos que quiserem subscrever estão autorizados obrigado senhor presidente eu também quero colocar minha chancela aí tranquilo obrigado senhor presidente e também desejo fazer essa moção muito justa todos estão autorizados sem exceção senhor presidente eu quero aqui antes que o senhor coloque em discussão os requerimentos agradecer o atendimento de vossa excelência do primeiro secretário geral do Veriz Túlio e queria fazer um parabéns com P maiúsculo para minha querida amiga vereadora Rayuri Protase o seu requerimento Rayuri ele é de uma importância magnífica queria sim que o chefe do executivo pesquisasse a maioria das cidades que tem na grande São Paulo agora esqueci o nome de uma que eu tive com o prefeito de lá e ele mostrou o quanto a cidade dele se desenvolveu Rayuri Soares Rayuri Protase na questão da economia do município com a criação de cooperativas quando eu fui às ruas candidato a vice-prefeito na chapa do publicitário Pote Neto eu mostrei diversos projetos para diversas áreas do nosso município que se criasse cooperativa geraria muito mais emprego e renda para o nosso município eu não vou estar aqui mas eu vou pedir ao meu querido vereador Tiago que cite a partir de janeiro ou fevereiro quando voltar o o projeto o ano legislativo que ele participou dessa conversa com a gente lá com esse prefeito e ele deu um norte de quanto a cidade evoluiu com cooperativas de vassoura de piaçá aquelas vassouras de garrafa pet veja só Jardim Lola temos a ginga geral do gingueiro que nós poderíamos criar uma cooperativa desse gingueiro a prefeitura entra com coisa básica ele me deu um exemplo vereadora Raiuri e vereador Valbão e todos os vereadores a população nos assiste lá eles pegaram ele pegou os catadores de reciclagem nas ruas e a prefeitura entrou com um fardamento fez um carrinho em base de fibra de carbono de alumínio que ficou maneiro aquele carrinho criou a Iberg para aqueles moradores a prefeitura entrava com corte de cabelo nos salões de cabelo nos salões de municipais Fred para aqueles cidadãos andassem limpo bem vestido e a própria população já deixava o vidro separado o a garrafa pet separada eles passavam só para colher né então assim esse foi o requerimento Raiuri eu voto ele com a satisfação imensa e já fica aqui um pedido para os nossos colegas vereadores que vão dar continuidade converse com o chefe de executivo para que possa ver assim criadas essas cooperativas eu dei aqui um exemplo mas eu vou passar para os outros colegas vereadores é ideias que nós criamos para melhorar a vida do nosso povo de São Gonçalo do Amaranto né e se o atual prefeito quando eu disse no dia do discurso da vitória de Elanidante e da vitória dele que eu fui derrotado nas urnas não vamos discutir placar nem nada disse que entregaria todos os projetos que nós apresentamos para beneficiar o nosso povo mesmo estando na oposição se ele quiser eu entrego na mão de qualquer vereador aliado dele ou do secretário e leve para ele vir executar o exemplo é o Songa Social que é modelo em várias cidades do Brasil e aqui no Rio Grande do Norte nós tínhamos duas cidades que tinha esse projeto que nós apresentamos aqui para o nosso povo obrigado seu presidente parabéns vereador em discussão todos os requerimentos vereador Raiuri pois é o presidente quero só dar as palavras para o senhor vereador a gente viu que aqui em São Gonçalo do Amarante se requerimento de grande valia principalmente para a economia e cada vez é importante a gerar nas empresas mais lindas para o cidadão São Gonçalo principalmente naquele setor São Totó Santa Turezinha Padre Maria Golandinho a gente sabe que é a maior e eu já deixo um título de sugestão para os vindouros o prefeito como a família prática e desde já eu quero agradecer a relação requerimento a todos os vereadores e me dizer a quem quiser subscrever eu creio que é de grande importância para o nosso movimento para as pessoas que trabalham nesse setor muito obrigada por isso por não vereador a gente discussão os requerimentos presidente por não vereador Paulo quero agradecer por todos os requerimentos do prefeito que foi atendido meu calçamento eliminação pública reforma mas em especial quero agradecer aproveitando o momento de requerimento a fonte luminosa que foi um dos melhores requerimentos meu atendido que é aqui no centro de São Gonçalo e que levou a população e as famílias de volta para o centro quero agradecer de coração ao prefeito esse grande requerimento que era um sonho meu e da população de São Gonçalo do Amaral que é o mais importante obrigado presidente agora ainda em discussão em votação todos os requerimentos aprovados por todos também quero dar parabéns ao a vereadora Raio pela pelo requerimento muito importante em discussão a noção todos já discutiram em votação aprovado então gostaria de encerrar a sessão senhor presidente só um minutinho eu gostaria de fazer duas intervenções aqui a primeira era já registrar com o Túlio uma moção de de congratulação por justiça do senhor Fred Braga está completando o ano hoje não é isso Fred? opa vinte e quantos anos? trinta e oito anos segundo ele aqui trinta e oito anos mas antes do fechamento da sessão foi me pedido aqui um registro e eu gostaria que ficasse registrado na ata dessa sessão e aí eu queria fazer questão porque registra num documento oficial o repúdio de alguns servidores em relação a reforma da previdência aprovada que eles representam o fórum dos servidores de São Gonçalo algumas entidades que compõem o fórum e seus representantes né e aí eu queria citar aqui o Sint de São Gonçalo na pessoa de Lindaci Freire Jaciguara Brasil e Francisco dos Santos o Sint de Sem na pessoa do presidente Leão Maciel o Sint de Saúde os coordenadores Elineusa Maria e Rita de Cássia o Soerne coordenador Ivan Tarvares o Sinfam do RN coordenador Anchieta Xavier e o Sinde o Ciderne do senhor Matheus Eutrópio então fica aqui o registro e eu queria que o nosso ilustríssimo senhor Luiz registrasse cada cada pessoa dessa que representa uma classe que hoje representa os funcionários públicos do município obrigado senhor presidente eu queria também só alterar aqui a minha fala na hora da da fundação dos projetos dos projetos 372 405 406 que são da autoria da vereadora Rauri quando eu falo terceira e última votação registre-se segunda votação ok é só isso que eu queria corrigir na fala da nossa sessão então encerra a sessão e peço aí a colaboração dos colegas para a gente ter 10 minutos para reiniciar uma outra sessão logo em seguida tá bom e 10 minutos é apenas para o poder encerrar essa e preparar a transmissão da próxima sessão e a gente poder também tomar uma água ok então encerra a sessão marcando a próxima para daqui a 10 minutos senhor presidente só em tempos aqui parabéns a Fred também registrar aqui a presença Marcelo Marques e Arthur pedindo lá que herói nosso vereador eleito ok 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 e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.